Nós dois nos entregamos juntos Nós dois vivemos um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração E você ali, eu mando uma fechão Na mentira do seu coração E vem assim, parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de azul Diretamente de cachoeira, tarari Amor, dança A solidão Meu herói, você se encontrava em salva da solidão Me diz que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói, as cores já não são mais artificiais Amor e as estrelas ainda brilham mais Feito clínico e romântico Quando o filme me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Eu vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até acordar com você É toda a passagem Na mentira do seu coração Vem, vem Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Pegou com essa carinha de azul Só pra defender meu coração Só pra defender meu coração No mal Da solidão Meu herói Você se encontrava em salva da solidão Me diz que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As cores já não são mais artificiais Amor e as estrelas ainda brilham mais Feito clínico e romântico Quando o filme me deixa sonhar Ah, eu vou sonhar Até a gente acontecer Ah, eu vou sonhar, eu vou sonhar Ah, eu vou sonhar Ah, eu vou sonhar É acordar com você É toda a passagem É toda a passagem É toda a matírica O seu coração E meu sucesso Tchau, tchau.